Oi, 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 pessoal! Sejam bem-vindos ao meu canal, quem ainda não me conhece, prazer, gente, eu sou a Gabi, tá? Quem aí já me conhece, sejam bem-vindos novamente, estou muito feliz que vocês estão me acompanhando aí, galera, e quem aí gosta de dar muita risada, eu espero que todos vocês, porque hoje a gente vai se divertir juntos. Então, bora lá assistir comigo? Eita, pega aí o convite de somar, porque eu esqueci que a visada vai casar, ué? Eita, pega aí o convite de somar, ué? E o cara que tá lavando o vidro de um cão que não tem ninguém dentro, que tá no guincho. Meu Deus. Ai, ai, quem que vai pagar agora, hein? Gente! Tá caprichando. Tá caprichando. Quem que vai pagar? Chegou, sai, sai, a mulher chegou, sai, louco. Vai, deixa a roupa ir pro lado. Vai, menina. Vai, passa. Passa logo. Eu sou eu, filho rapariga. Eu sou eu, correndo, correndo, porque eu tô na verdade, ninguém. Eu sou uma mulher. Aí, ó. Meu Deus. Vai pra balada. Chega da balada. Gente, eu já cheguei com o pé a suas mães, não, desse jeito, tá? Rapaz, meu Deus do céu. Olha, gente, a sobrancelha aqui do meu pai. Ele deixou fazer. E eu vou tirar só o recente. Olha, eu tirei aqui, tá vendo? E depois eu vou mostrar pra vocês que vocês estão vendo. Meu Deus, gente. Que medo. Gente, ele é o que mais dói. Vamos começar com essas gilete, Miriam. Porque aí, como é muito e ele nunca fez, é melhor. Sim. Aqui, a gente já percebe que só com a gilete já deu uma grande diferença. O excesso... Gente, coitado do cara. Olha. Juliana, dá a vitinha, por favor. Já, mas só podia. Eu só vou tirar o excesso na vitinha. Já, não. Já, não. Já, não. Não, não. Não, Juliana. Não, não. Não, não. Só posso tirar um pouquinho pra pinça agora. Não, não, rapaz. Não, não, cara. Não, não. Já, não. Gente, mas eu me desespero do cara. Não, não. Por que você gostou ou não? Tá feito franhas da caralho Tchimado, eu fiz uma desgraça que ficou Gente, vocês negam Você sempre ama A foto da sua mulher De filho do seu telefone Porque quando você tiver Um dia difícil Você olha assim Na tela do seu telefone A foto Isso aqui Não curar qualquer coisa Ele fica de puta Gente Meu Deus, ele tá sofrendo Gente Gente Música 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 Quase! Quase! Gente! Gente, cara, que dificuldade! Olha ele aí, ó. Muito tempo eu não vejo ele, ó. E aí, meu parceiro? Começou o olho mordo. Tá fazendo o que aí, rapaz? Tô nadando, tô nadando. Que coisa é essa? Eu nunca vi, eu nunca vi isso na minha vida. Quanto menos você tem, mais um pouco olha. Por quê, rapaz? Deus é mais, o cara, o rapaz abençoado, quer apagar no som. Eu falei, rapaz, não tá pra vim daqui não, porque não tem placa. No outro dia, parou, foi tudo. Não tá pegando, é mais bravo. Ficava amarrado, velho. Mano, você também é besta. Olha a situação desse som que você quer comprar. Não é besta não, rapaz. Toda hora um chega querendo pagar no carro, pra dar pra não ficar ruim. Será que isso é você pra seguir sua azeira nesse carro? Você tem que, que você se desfaça de você mesmo. Mas não vai fazer de mim. Vai mudar da sua vida. Para, rapaz. Para, rapaz. Eu vim te ver, rapaz. Eu vim te ver, rapaz. Sim. Você tem que ver, rapaz. Não, vai sendo teu, vai. Você ainda tá aí? Tô no teu ainda quer o meu. Ai, 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 ai… Ui, 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 ui. Gente, eu sou raiva do que eu também, tá? Carregado Gente, eu acho isso tão lindo Minha esposa trabalha, né, de noite E todo dia esse rapaz aí vem trazer Esse rapaz é amigo dela da empresa Que ela trabalha todo dia Eu não tenho modo pra ir buscar ela Cinco da manhã, olha Um dia eu acho lindo Ele vem, traz, deixa ela aqui em casa Isso é gente do bem, que ajuda o próximo Nossa, rapaz Cinco da manhã Todo dia de manhãzinha ele traz ela Acho isso muito lindo, rapaz Vem pra mim, tá vendo? Tudo bem, licença? Eu não sou daqui, eu queria saber Né, tem um mercado pra me comprar as bananas Tem um mercado, tem um ali Eu moro bem perto Acho que você vai postar e acompanhar você Não, eu queria saber se lá tem banana Só qual tipo de banana tem ela? Lá tem banana, acho que tem anã Ah, entendi É, mas acho que não tem ela que eu quero não O que você quer? A sua Ai, 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 ai Zapatão, grávida Que que é isso, cara? Qual é o seu? Inseminação artificial? A mulher de Pernané? Ela tá grávida Quem pensa a maldade, gente? Não pode Ela é muito fria pra ficar foqueando, cara Proíbe com o filtro da sobressélia fina Eu não sei se ele vai ficar bonito Tá bom, mas ele tira muito não Ele tá tirando muito Ele não tira com a pinça, não Tá ficando bom Gente, qual você é a reação dele, gente? Sério Não, ele tá tirando muito Eu vou ter que fazer isso pro meu irmão Sério Ele vai acertar? Olha aí Puta que pariu Que drama é essa? Não, olha só o que que você tem Olha aí Não, amor Olha aí Você cagou minha sobrancelha Tocou eu com a míssia E acabou eu com a mensagem de mim Acabou Que ficou bonito Que ficou bonito Esse trenzinho aqui Você cagou minha sobrancelha de mulher É, mas essa semana eu tava com os concertos Acho que tem muita caspinha no meu cabelo Tem É noite, tá de boa Não tem caspinha Não tem caspinha, não Não tem. Não tem caspinha Não tem caspinha Tocou eu com a mensagem de mim Não tem caspinha Não tem caspinha Tá de quebrada Então, pessoal Terminamos mais um vídeo engraçado por aqui hoje Eu espero de coração que você tenha se divertido bastante comigo aqui no meu canal Vou deixando um beijão pra vocês e até o próximo vídeo